Americana Canta Mulher, o projeto multicultural que uniu 35 artistas dos segmentos da música, da dança, do teatro e do canto coral de Americana, levou uma belíssima homenagem ao Mês Internacional da Mulher. O projeto, idealizado por Divina Betalha, lotou em dois dias o Teatro Municipal. Eu tinha muito desejo de organizar um evento em que eu pudesse congregar vários segmentos culturais ao mesmo tempo. Em 2010 fizemos a Americana Canto Rei, foi uma homenagem ao Roberto Galhos, que estava comemorando 50 anos. E aí o teatro ficou fechado durante um tempo. A gente queria ter feito Americana Cantos Gonzagas, homenageando Luiz Gonzaga pai e Gonzaguinha filho, por ocasião do centésimo ano de nascimento do Luiz Gonzaga, e não foi possível. Então agora nós, com o Teatro Reaberto, a gente resgatou a iniciativa e o objetivo primordial, fundamental, é realmente criar espaços para que os nossos artistas possam exibir seus talentos, os seus projetos, as suas ideias, o seu trabalho. Nós que somos mais afetos à parte cultural, nós sabemos que nós temos gente muito talentosa em Americana. Realmente é uma noite genuinamente americanense para os americanenses. Ela não dá, ela foi viajar, só volta domingo. Pode deixar que eu dou recado, sim. Primida das crianças, levar as crianças na escola, material escolar, lanche. É lancheira? Não tinha lanche nenhum. Ai, Mariana do céu, eu esqueci o seu lanche aqui em cima. Pô, pai! É, e hoje tinha aula de artes, e você esqueceu de colocar lá psicônia na minha mochila. A mãe falou que a gente não pode comer nada antes da janta, disse não a gente pega a bebida. Esquece, Mariana, esquece a mamãe. A mamãe já está viajando e essa semana vai ser diferente. O papai vai deixar vocês fazerem de tudo. É uma satisfação, uma honra muito grande, né, Wagner? Você ser lembrado, dentre tantos artistas que poderiam estar fazendo esse trabalho, ser lembrado já é um fato e tanto. E depois fazer parte de um evento dessa grandiosidade, com essa beleza, com essa proposta, é um motivo, assim, de muita alegria de minha parte. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje fazendo esse trabalho junto com todo esse pessoal. Estou fazendo direção musical com os artistas americanenses. Então está super bacana trabalhar. E vocês vão ter grandes surpresas também. Porque além da direção musical, tem o teatro, tem uma dança. Então, assim, eu acho que as pessoas que viram assistir vão sair bem satisfeitas do que virão.